Música Êxodo capítulo 40 da palavra do Senhor Quem achou de glória a Deus? Quem achou de misericórdia? Vamos esperar os irmãos da misericórdia chegar com glória a Deus Aleluia Vamos chegar com a glória Não esquece de que a gente fortalece a nossa fé dando glória a Deus Se a Bíblia fala que Abraão fortaleceu a fé dele dando glória a Deus Quem sou eu? Quando eu chego ali em pé fica Abraão Então eu tenho que dar muita glória para chegar perto dele Então meu irmão, crente vivo tem que dar glória Crente vivo fica a boca fechada Tem crente vivo nesse lugar? Aleluia, Deus é Deus de vivo, não é Deus do morto Amém? Amém! Êxodo capítulo 40 Amém! 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 ali dentro, para fora, Deus deu 613 mandamentos na Bíblia, e ali Ele manda, nós cumprimos, está escrito os 10 mandamentos, mas se você for ver, realmente a realidade, não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos que há na Bíblia, então Jesus pega todos esses mandamentos no Novo Testamento, e Ele resume em dois, amaráza a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ou todo o teu coração, mandamento de dentro, primeiro, Deus trata comigo e com você por dentro, segundo, o mandamento que Jesus resume, é amaráza o teu próximo, como a ti mesmo, fora, se eu não for tratado por dentro, eu nunca serei benção por fora, quando você quer ser benção nas mãos de Deus, você quer ser instrumento nas mãos de Deus, mas você não permite que Deus trate o teu caráter, se você não for tratado por dentro, você nunca será uma benção para fora, quando nós queremos ser benção nas nações, queremos ser benção nas vidas das pessoas, mas eu só posso ser benção, quando, primeiro, eu sou benção realmente nas mãos do Senhor, dentro, de dentro para fora, amém? Mas vamos acompanhar o texto que nós estamos lendo, diz assim, no primeiro dia, no primeiro mês, levantarás uma benaca da congregação, porás nele, a arca do testemunho, amém? Versículo 3, porás nele, a arca do testemunho, e com ele nada no fé, presta atenção, nós estamos olhando o tabernáculo na visão de Moisés, mais a nossa visão, amém? Me acompanhe nessa viagem, quero que você faça uma viagem comigo nessa mensagem, primeiro, porás, é claro que a arca é muito mais brinta que essa, essa é de madeira, aquela lá era revestida de ouro, bonita, dois perubins em cima, mas é só para simbolizar aqui para você entender, o projeto está aqui, ele coloca a arca do testemunho, do testemunho, de antes aqui, e aí Deus fala para ele, primeiro, colocar essa arca, a arca é o que está no centro do tabernáculo, é o que está no lugar santíssimo, no santo do santo, ele fala, você coloca a arca e depois o véu, presta atenção, quando Moisés coloca a arca, ele não vira para sair andando e colocar o véu, porque todo mundo que virasse as costas para Deus, era um desrespeito à presença de Deus, todo judeu que se presta sabe que nunca se deve virar as costas para o altar, então ele não sai como nós saímos, ele chega diante da arca e Moisés conta sete passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, deixe eu olhar, se não é meu, sete, aí, o véu, Moisés não vira as costas para sair pelo véu, Moisés passa o véu, fechou o véu, Moisés vira e ele pode sair andando, muitas vezes nós entramos na casa de Deus e não temos reverência alguma e queremos ser cheio da glória de Deus, ninguém que não tem reverência pode ser cheio da glória de Deus, porque Deus é Deus de reverência, porque nós todos, o Senhor diz isso, porque a arca é o reflexo que é no céu e se Deus mandou Moisés fazer assim, é porque no céu Deus é reverenciado e ele deveria ser reverenciado dentro da sua igreja também, depois eu colocaria o véu, depois do véu, deixa eu descer aqui, eu nem vou pegar o papel irmãos, tá bom? ou só na Bíblia, e o que tiver que ser, será, que a direção do culto é do Senhor não é minha, seja ele a glória, ele a honra, ele a louvor, e depois, o que ele quiser fazer nesse lugar que ele faça, aleluia, depois do véu, amados, digamos que aqui em cima é o véu, está separando, ele fala no versículo 4, meterás nele a mesa e por óleo as coisas que estão sobre si, a mesa dos pães, asmos, então ele colocava a mesa aqui dos pães, pães amados, que representa a arca, representa a presença de Deus, a mesa dos pães, representa, amados, o alimento, o alimento, o pão, quem é o pão? O pão é o pão vivo que desceu no céu, é Jesus e Nazareth, ele é o pão vivo que desceu no céu, o povo comeu lá no deserto e morreu, mas aquele que comerá carne, filho do sangue de Jesus, não morrerá, mas viverá eternamente, você acredita nisso? Então você é alguém abençoado por Deus, depois de colocar a vida dos pães amados, diz, vamos continuar, nós vamos lendo, também meterás nele um candelabro e acenderá sua lâmpada, então eles colocavam o candelabro e ele era muito maior, é claro, e acendiam as lâmpadas, por quê? Porque o fogo agendará continuamente a sua maldade, ele não deve se apagar, meu irmão, se a lâmpada do Espírito apagou na tua vida, que nessa noite o Espírito rebou a cinza do teu coração, arranque a cinza, sopra, toda a cinza da tua vida, e que o fogo volte a arder ao altar, que o fogo volte a arder ao altar, nessa noite, vai cair, vamos no céu, nesse lugar, e vai acelerar a chama, ó glória, a chama do Espírito Santo, glória a Deus, e ali a batadeira de candelabro representava a chama, os sete Espíritos de Deus, que dava uma boa previsão, lá em Isaías, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, é tremendo, mas aí é outra coisa, outro texto que não dá, que agora hoje está avançadíssima, então eu vou ter que resumir, não estou reclamando o louvor não, foi muito bom, louvei com vontade, louvei com gosto, é que tem gente que às vezes, deixa eu falar, por asfaltar de ouro, o incenso, diante da água do testemunho, e pendurará no reposteiro, na porta do tabernáculo, depois da mata, o incensar de ouro, a qual os sacerdotes, quando chegavam ali, para a atenção em mim, para você entender, vou ficar lá em cima, para você ver, todo mundo me ver, mas vamos dizer que, esses três utensílios, estão lá em cima, ele chegava lá, mas diante, vamos dizer que é aqui, eu estou indo para lá, para vocês me verem em frente, ele estava ali, antes dele entrar, por dentro do véu, para o santíssimo lugar, onde está a água, a presença de Deus, as lâmpadas estavam acesas, os pães certinhos, que eram trocados diariamente, ele pegava o incensário, ele começava a soprar, soprar e fazer fumaça, por quê? Porque ele não poderia entrar, de qualquer maneira, na presença de Deus, ele tinha todo um ritual, mas depois, eu ganho tempo com isso depois, o incensário, depois, versículo 6, porás voltado ao local, diante da porta, do tabernáculo, depois amado, desses três utensílios, outro véu, então, era um arco exterior, aonde tinha um altar, ali amado, de sacrifícios, aonde eram oferecidos, sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de animais, de onde era colocado sangue, derrapado sangue, separado aquele sangue, para santificar, todos os utensílios, do templo, então, mas naquele altar, depois do altar, tinha a bacia de bronze, agora, cheia de água, onde ele deveria, lavar suas mãos, para poder fazer, tudo isso, e então, tinha, o velho átrio, aonde era do tabernáculo, onde era feito de quatro cores, representando os quatro evangélios, que estavam por vir, então, meu irmão, quando o sacerdote, ia adorar o Senhor, o exército está vindo, de dentro para fora, amém? Então, nós vamos agora voltar, nós vamos entrar no tabernáculo, fala com você, que você vai viajar comigo? Vamos viajar? Hoje é o primeiro dia do ano, culto de campanha, doze dias, você entra, naquela porta de vidro, onde está o casal abençoado, a Alessandra já está até no ventinho, confortável, você vai entrar por aquela porta, você entra naquela porta, qual é a primeira coisa que você deve fazer, é entrar por aquela porta dentro? Pegar a bacia de bronze, e se lavar, porque ninguém pode oferecer nada a Deus sujo, então, eu canso de ensinar a igreja, quando entrar no culto, entra por aquela porta dentro, dobra o seu joelho, vai se lavar a presa do Senhor, vai pedir misericórdia ao Senhor, vai pedir perdão pelos seus pecados, se quebranta diante do Senhor, eu costumo dizer, meu irmão, crente que quer crescer com o Senhor, tem que aprender a entrar na igreja, dobrar o joelho, e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor, porque eu não posso levantar a mão de qualquer maneira, eu tenho que levantar a minha mão santa, Deus não recebe louvor e adoração, de qualquer maneira, então quando você está para ir à porta, a primeira coisa que você tem que fazer, é se lavar, se lavar o irmão, e eu e você nos lavamos, não é numa água qualquer, mas é na água do Espírito Santo, é na água que vem, para nos quebrantar, para nos tocar, para nos fazer chorar, para mostrar o nosso pecado, as nossas lamentações, porque nós sozinhos, nem se arrepender conseguimos, se não cumprir o Espírito Santo, então você passa pela bacia de bronze, a segunda coisa que você tem que fazer, é o altar do sacrifício, sabe meu irmão, o altar do sacrifício, eu já estou do lado de fora, ainda estou no lado, no pátio de fora, o altar do sacrifício, é o momento do louvor, o momento do louvor, é o momento que eu vou oferecer, o sacrifício é o Senhor, por quê? Porque muitos dias, nós entramos na igreja, amados, cansados, abatidos, esgotados, entristecidos, brigou em casa, teve problema com o vizinho, problema com o carro, acontecem tantas coisas, mas quando eu entro, nessa porta para dentro, eu quero esquecer, tudo aquilo lá fora, eu não quero trazer, aqui para a casa do Senhor, os meus problemas, eu não quero ficar aqui dentro, me lamentando, chorando pela vida, não, eu quero oferecer ao Senhor, o que há de melhor em mim, para o meu louvor, a minha adoração, então eu levanto a mão para os céus, eu começo a louvar, adorar, cantar, glorificar, orar em mim, mas então, eu começo a oferecer ao Senhor, o meu sacrifício no altar, orar em mim, orar em mim, orar em mim, mas atenção, tudo o que está fora, é bronze, e tudo o que está dentro, é ouro, porque para Deus, o exterior, não tem tanto valor, como tem, o que está dentro de nós, Deus valoriza mais, o que você tem por dentro, do que o que você tem por fora, aleluia, então, quando você entrar no momento do louvor, esquece, para de olhar para o meu irmão, está vestido, está vestido, bermuda, camisa, cabelo despenteado, eu não vim aqui para olhar, irmão e irmãs, eu vim aqui para adorar o Senhor, da glória, eu vim aqui para glorificar o Senhor, sacrifício, então eu não dou o sacrifício, está doendo o pastor, adora o Senhor, eu estou cansado o pastor, adora o Senhor, eu estou irritado o pastor, adora o Senhor, não importa como você está, Deus é maior, Deus é melhor, Ele merece o teu melhor, então adora, glorifica o Senhor, então o teu sacrifício vai chegar, depois do altar do sacrifício, você entra pelo véu lá dentro, nós temos três utensílios, a mesa dos pães, que é o momento que nós estamos agora, nós estamos agora no momento do alimento, a palavra, está sendo, colocada no teu coração, estamos ministrando agora o momento da palavra, o pão vivo que desceu do céu, você não ministrará a sua vida, mas depois da palavra, tem um candelar, porque sem palavra, nunca haverá avivamento, palavra de Deus, não é palavra de homens, não é teologias formadas, em preconceitos, em questões que acham, não, palavra revelada do Espírito, palavra que vem e toca na alma, palavra que não é elaborada, ou preparada, por vários lugares, e vai no mundo, e vai não sei na onde, e fica pesquisando, não, não é palavra de pesquisa, é palavra que o Espírito dá, é palavra que vem do trono, é palavra que vem através dos joelhos no chão, é palavra que vem através de lágrimas, onde você busca, e o Espírito Santo fala, pega meu, recebe, vai lá e fala, porque quando você falar, eu vou tocar, quando você falar, eu vou ministrar os corações, amém, 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 a palavra vai sendo pregada, os corações vão esquentando, o coração acelera, desacelera, arrepio aqui, calor ali, e a palavra incomodando, a palavra assim, só Deus pode fazer, ao final do mundo, então a lâmpada começa a se acender em você, o fogo começa a arder novamente dentro de você, aí depois vem, amados, um sensato de ouro, que é a última etapa antes de eu entrar, diante da presença de Deus, esse lugar, amados, a qual estou falando, se chama lugar santo, não é mais um ato, é um lugar santo, esse lugar ainda é fechado, não tem iluminação exterior, não tem nenhuma janela, não tem nenhuma entrada para a iluminação, a única iluminação ali dentro, é do candelado, por quê? Porque se você quer entrar na presença de Deus, você tem que abrir mão de tudo aquilo que é seu, e ter somente aquilo que é dele, só a iluminação do Espírito na tua vida, a única luz que realmente importa, é a luz do Senhor Todo-Poderoso, que ela me faz brilhar em nós, e mudar o nosso caráter, ali dentro do sol, é iluminar, pelo Espírito Santo, tem áreas da nossa vida, que só o Espírito Santo pode mudar, tem áreas do teu coração, que só ele pode mudar, ali você fechou, você está escondidinho, você está pensando em que ele nem é verde, mas fica preocupado com as pessoas, fica preocupado com Deus, porque quem vai te julgar, não são homens nem mulheres, quem vai te julgar, é o Todo-Poderoso, um dia todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar, que ele é Senhor, então ele pega aquele incenso, e começa a soprar e bater, e fazer fumaça, 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 e ali o sacerdote, ele tinha que cumprir o ritual, ele olhava para os pés dele, se ele continuasse vendo os seus pés, ele chacoalhava mais aquele incensário, e fazia mais fumaça, a nuvem tomava conta daquele lugar, chega um momento, que ele não enxerga mais os seus pés, ele não enxerga mais as suas mãos, então ele sabe, estou pronto, estou pronto para entrar, pelo véu, diante da arca, porque lá na arca, é a presença de Deus que está, eu vou entrar na presença de Deus Todo-Poderoso, e eu só posso entrar, na presença de Deus Poderoso, quando eu não enxergar mais a mim mesmo, tudo é se centrar no culto, e só enxergar você, você vai sair como entrou, quando você entrar no culto, só pensar nos seus problemas, você vai sair como entrou, quando você entrar no culto, só se preocupando com suas necessidades, nada vai mudar na sua vida, mas o dia que você entrar nesse culto, e falar assim, eu não quero enxergar mais, mas eu quero ver somente a tua glória, eu sou tão falha, eu sou falha, me perdoa, me lava, e você começa a fazer incenso, sabe como eu faço incenso, amados, desamilhas, são as duas maneiras de fazer fumaça, são as duas maneiras de fazer fumaça, aleluia, é ou é orando, ou é adorando, ou é orando, ou é adorando, ou um ou outro, eu começo a fazer incenso, fumaça, eu começo, a dor me começa a me cobrir, e quando eu estiver totalmente coberto por ela, então estou pronto para entrar no santo dos santos, e eu posso cantar aquela música com entendimento, quem já pisou, o santo dos santos, em outro lugar, quem já pisou, quem já pisou, sabe o que estou falando, sabe qual o momento é esse? é quando acaba a palavra, e nós chamamos você para vir à frente, preste atenção no culto, todo culto é onde Deus mais fala aqui na Virabela, é na hora que as pessoas vêm à frente, e cai uma ali, cai outra lá, a outra chora, a outra olha em línguas, a outra recebe um dom, a outra é ministrada, e o senhor começa a falar um com o outro, e o senhor começa a chorar, cai de joelho chorando aqui, e fica uma choradeira, por quê? porque a hora que está fazendo incenso, e aí meu irmão, as pessoas voltam, vamos para entrar, para dizer Deus, elas falam, tá bom, meu irmão não tá bom, vai um pouco mais, mergulha mais fundo nesse rio, porque Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a minha vida, não se contenta com pouco, porque Deus tem de sobra, para todo mundo, Deus tem mais para a minha vida, Deus tem muito mais para a sua vida, nós precisamos buscar, o mais de Deus, para nós, nesse momento do incenso, o sacerdote, ele não se enxergava mais, então ele sabia, que ele podia entrar, no santo do santo, e quando ele entrava, no santo do santo, a arca estava ali, os dois querubins, a glória de Deus no meio dos dois querubins, aquela luz brilhante, e Deus ali falava com Moisés, face a face, costumo dizer, eu não quero ser Peniel, só de nome de ministério, eu quero ser Peniel, biblicamente falando, um homem que está face a face com Deus, e você? Primeiro dia do ano, primeiro dia do ano, nós abrimos o culto, e esse aqui é o capítulo 45, no primeiro dia do ano, oferecerás sacrifício para mim, e pegarás o sangue do animal, e ungirás todo o tabernáculo, e pedirás perdão pelos pecados do povo, e os pecados da igreja, como nós abrimos o culto hoje, no primeiro dia do ano, o Caio está aqui em cima, orando os pastores, ungindo toda a igreja, pedindo perdão por todos os pecados da igreja, o quê? Porque se a mímia fala, é porque ela sabe o que ela está falando, a única coisa na terra que é eterna, é a palavra de Deus, vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar, a palavra de Deus é eterna, então presta atenção no que eu vou te dizer, a palavra de Deus, ela é eterna, amém? Amém! E ela se fez carne e habitou entre nós, a eternidade veio até nós, no menino se nos deu, ele se fez carne e habitou em nosso meio, e ele trouxe a existência, o verbo de Deus veio à existência até nós, e tudo o que ele fez foi trazer a existência, a palavra, quando foi dentro do deserto, ele trazia a existência à palavra, ele se defendeu com a palavra, ele curou com a palavra, ele ministrou com a palavra, ele expulsou demônios com a palavra, por quê? porque ele é o verbo vivo que veio, quando ele subiu ele disse, nos enviarei o Consonador, e ele não estará com vocês como eu te tive, porque eu não dei com vocês, mas o Consonador habitará em vocês, e vocês já não serão mais vencedores, vocês serão então mais do que vencedores, então prestem atenção aí, ele é o mesmo acesso à presença de Deus, quando ele na cruz do Calvário morreu, o vejo se rasgou de cima abaixo, já não há mais separação, já não há mais barreira, não há mais porta, não há mais véu, ele foi quebrado, ele foi vencido, tudo aquilo que era obstáculo para que você e eu, eu entrasse na presença de Deus, foi tirado por Jesus Cristo, lá naquela cruz, e quando ele ressuscitou, ele atraria a si, todos aqueles que eram de ser salvos, e diz que caixa-se eu e você que estamos aqui, nós somos do Senhor, e por sermos do Senhor, somos justificados, lavados, purificados, e abençoados por ele, eu e você, todos os dias, em todos os momentos, desde que nós tomemos posição, na palavra dele, que é interna, nós podemos entrar, na presença de Deus, a cada louvor, a cada mensagem, a cada culto, eu e você, temos livre acesso à presença de Deus, nós podemos trazer, a eternidade a nós, a presença de Deus até nós, como o pastor, quando nós nos colocamos nesse dele, conforme ele está nos ensinando, na palavra, quando eu entro por essa porta dentro, e eu paro de pensar no natural, eu esqueço o natural lá fora, e eu entro aqui dentro, e enxergo no natural, não, eu vou enxergar o espiritual, o verbo vivo está aqui, onde eu vendo, onde eu trouxe, e eu liso meu nome, ali eu te carim, e aonde ele está, milagre tem que acontecer, aonde ele está, coisas tem que acontecer, aonde ele está, o diabo tem que correr, o satanás tem que cair, o infanço tem que morrer, o chupo tem que se pegar, o cabelo tem que se desfazer, porque é assim, o irmão, é isso que é grande, é isso que é grande, é isso que é grande, agora eu posso entrar, segundo Hebreus, no santo dos santos, porque ele é o caminho, Jesus é o caminho que me leva, até a sala do trono, então presta atenção, o que nos separa, de Deus não é o pecado, Jesus não é seu pecado, se fez, e pode ser por nós, então meu irmão, o pecado não terá mais domínio sobre nós, quando você entender, na sua mente, que você deixou de ser, natural, quando aceitou Jesus, e agora você é espiritual, você vai começar a olhar, de forma espiritual, então você vai entender, quando você está por essa porta dentro, você vai adorar a Deus, porque você, vai cumprir, o que Jesus disse, Deus está à procura, de verdadeiros adoradores, que o adoram, o Espírito é verdade, então você vai entrar, por essa porta dentro, e vai falar, ei natural, fica, agora estou entrando, num lugar, que é santo, eu vou subir no altar, que é santíssimo, e eu vou dar, o meu melhor para o Senhor, eu vou dar, o meu melhor para Deus, então eu vou adorar, o Espírito, eu vou glorificá-los, eu vou buscá-los, eu vou intensificar a geração, eu vou fazer fumaça, eu vou fazer incenso, e quando eu trocar as vestes dele, o milagre vai ser meu, o milagre vai ser meu, é isso que você, eu preciso entender, porque Ele diz assim, Ele se fez maldito, por nós, para levar as nossas maldições, embora naquela cruz, naquela cruz, Ele venceu toda a maldição, alguma maldição, ficou mudando, ela só está se incomodando, porque você ainda não entendeu, quem você é, Cristo Jesus, quando você entender, quem você é, Cristo Jesus, nenhuma maldição mais, tem domínio, sobre a vida daqueles, que serve a Jesus, não há mais moderação, não há mais julgamento, eu não sei, quem está em Cristo Jesus, é livre, é liberto, é restaurado, é salvo, é abençoado, aleluia, tem autoridade, tem o poder, de ver o nome dEle, Ele nos deu esse poder, Ele nos deu essa autoridade, para quem nós foi, para vencer o inferno, para vencer o inimigo, e sermos mais que vencedores, e a cada culto, quando eu adorar, eu cultuar, eu vou receber mais, a implementação, eu vou dizer mais para nós encerrados, toda vez que você entra aqui dentro, que não consegue chegar na presença de Deus, você recebe um pouco mais, do poder de Deus na sua vida, cada culto, é uma experiência, que nos prepara, para a eternidade, porque, porque lá no céu, terá um grande culto, com todos os salvos, e será um culto, aonde João viu, milhares e milhares, milhões e milhões, em pé, vestidos e brancos, adorando o Cordeiro, glorificando o Cordeiro, exaltando o Cordeiro, Aleluia, eu vou estar lá, e você, você também vai estar, você também vai estar, porque o Senhor, é na nossa vida, então meu irmão, começa a aprender, que Deus falou para Moisés, está escrito lá, tudo que estava lá de bronze, é santo, mas tudo que era de ouro, é santíssimo, uma é a cobrança, que Deus tem, para os membros da igreja, outra, é a cobrança, que Deus tem, para líderes e pastores, quem sobe no altar, tem que entender, que tudo que está no altar, não é santo, acabamos de ler, é santíssimo, por isso que agora meu irmão, não sobe de boné, não sobe de bermuda, não goa de brincadeira aqui em cima, não gosto de nada, nem namorico, nada, não gosto nem de ficar sentado aqui, a verdade é que ele está, precisando ser reformado, nós vamos se reformar, não mexemos na igreja, pensamos que ia mudar, não deu certo a negociação, então nós vamos se reformar, a igreja agora, até essa depois, não é certo, fica reformado, não tem problema, mas meu irmão, aqui é santo, amém? Amém! não, não está prestando atenção, santo é embaixo, aqui é? Santíssimo, fale mais alto, Santíssimo, então todos aqueles que subirem aqui, cuidarão, Santíssimo, é o céu, por isso que eu sou chato, o altar, mas tu não é chato, glória a Deus, tem muitos pastores por aí, que tem medo de falar, e aí a igreja de novo, a bagunça, bagunça não é fora do mundo, aqui dentro não, aqui dentro, nós temos que ter, reverência, temor ao nome do Senhor, aqui em cima então, irmão, temos que tomar cuidado, já foi um exemplo para vocês, de que eu não estava bem, falei assim, eu não quero subir, eu não quero pregar, eu não tomei, eu não tomei, eu só preparo alguém, Deus preparou, a Edna, por quê? não quero mais, só para a minha vida, a Edna, subiu, pregou, ele foi muito bem pregado, porque Deus honra, e honra ele, você está aprendendo, como entrar na presença de Deus? Agora, ele explica a você, não precisa falar, só pensa, em que parte, de tudo que eu te ensinei, você está no culto? A cada culto que tem aqui, quantos de vocês conseguiram chegar, entrar no santo do santo, e tocar na presença de Deus? O que você aprendeu hoje, que entrar aqui, é para qualquer um, amém? Qualquer um que é lavado, é revido pelo servido de Jesus, pode no culto, tocar nas vestes do Senhor, segunda vez que eu prego, essa mensagem aqui, irmãos, dizem que em sete meses, para a pessoa aprender, vou pregar mais cinco, para que você aprenda, entrar pela porta dentro, e parar de enxergar, esse lugar, como um clube, uma sociedade, ou um lugar qualquer, mas você precisa aprender, a enxergar esse lugar, como um caso de oração, de todos os povos, casa do Senhor Deus Todo-Poderoso, ter temor, reverência, e isso, e quando você entrar lá, e fazer tudo isso, que estamos falando, vou dizer uma coisa para você, quando você tocar, na presença do Senhor, a tua vida vai mudar, a tua vida vai mudar, meu irmão, eu não conseguia vencer o pecado, da minha vida, eu caia no mesmo erro, no mesmo erro, no meu começo de convertido, já estava casado, uma luta, uma luta, falei, Senhor, não consigo vencer esse pecado, entrei numa oração, em jejum, constante, e um dia, eu fiz cheio, de inscrição, meu, aquele pecado, que parecia ser algo, tão grande para mim, acabou, da noite, por dia, porque para mim, era grande, mas para o Senhor, não era nada, você está no melhor lugar, na face da terra, para se estar, o lugar, onde Deus se move, faz o lugar, vamos ficar de pé, vamos olhar, nós vamos passando, o momento do, do licença, do fruto, onde nós vamos, chacoalhar, necessário, e se você fizer, fumaça, você vai entrar, na presença de Deus, já posso, pastores e líderes, na frente, pastores e líderes, com gentileza, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto